Oi pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um vídeo de artesanato super facínio para a gente decorar a casa agora nessa temporada de Páscoa e fiquem atentos que essa semana teremos vídeo aqui no canal todos os dias isso mesmo, eu não costumo colocar vídeo todos os dias mas essa semana em especial vai estar bem movimentada então vai ter vídeo todos os dias ativem as notificações e o sininho para receber o aviso que já entrou vídeo novo no canal, tá bom? fiquem de olho, semana inteira de atividades então vamos lá para o nosso vídeo e nós vamos precisar apenas de materiais que temos em casa tenho certeza que qualquer um de vocês aí vai ter um marco desse daqui que todo mundo gosta de foto, eu acho, na casa, né? então, hum... não, não é um marco é... porta-retrato isso mesmo, ó, é um porta-retrato vai lá, tira aquela fotografiazinha assim no período da Páscoa e usa o porta-retrato você vai precisar de um papel assim, eu vou usar esse aqui para scrapbook qualquer papel decorativo tecido, vou usar esse daqui cola, tesoura e vou usar cordinha de sisal ok? vamos lá vou tirar essa parte daqui do meu porta-retrato e com o tecido eu vou deixar, é... mais ou menos, assim, uns dois centímetros é... de cada lado para poder puxar na hora de colocar dentro da moldura, né? eu vou marcar aqui só para eu saber onde é que realmente eu tenho que colocar o coelhinho e aqui, centralizando, assim, nesse meinho, ó aqui, assim, eu vou colocar um moldezinho, assim... e aí e aí e aí e aí e aí e aí aí eu vou centralizar aqui, ó metade do cartãozinho agora eu vou marcar com o cartãozinho que fica no fundo porque ele é que é o... o tamanho correto do vidro e para que fique bem certinho eu vou colocar essa fitinha aqui só para... é... garantir que não vai sair do lugar de cá pode ficar agora esse lado eu tenho que tirar por causa do... do fundo que entra ele entra aqui, assim e se você vai usar ele na parede não precisa fazer nada aqui, certo? agora se você vai usar ele no móvel é... e vai ficar de uma maneira aqui visível vocês fazem aqui um acabamento agora vamos para o bumbumzinho vamos usar fita dupla face coloca assim um pedacinho tira assim e coloca aqui, ó olha só que bonitinho que ficou aqui nesse cantinho assim no móvel também fica legal eu acho que ficou bem bonitinho assim e agora eu vou colocar ele na parede e vou ver qual o melhor lugar para ele vou colocar nessa parede daqui, ó com fita é... adesiva, assim dupla face amei o resultado acho que ficou super legal olha que bonitinho que ficou, gente esse pompuzinho aqui por fora deu um toque, assim, todo curioso fica aí uma dica super fácil barato com coisas que vocês têm na casa de vocês inclusive esse coelhinho aqui pode ser feito de tecido também depois que passar essa temporada, né, da páscoa vocês colocam a velha foto que estava no porta-retrato se vocês não compraram o porta-retrato para isso ou não, ou guarda, né para o ano que vem ou faz outra coisa fazer uma decoração de acordo com a estação do ano amei o resultado e dá um like aí para mim se vocês gostaram se inscreve no canal que está chegando agora beijo para todo mundo e aí e aí e aí e aí